Ah, olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo! Ai, ai, que... Ai, amor, para de ser assim! Você tá acabando com todas as pessoas da cidade! Gwen-on! Não, o Pelé! Claro que sou eu, né? Gwen-on! O que é que você tá fazendo aqui? Eu estou trabalhando! Trabalhando, amor? Trabalhando, matando as pessoas? Você tem que fazer algo de bom! Vai trabalhar de Uber, motorista de ônibus, alguma coisa assim! Pro Mercado Condor, Extra, Big! Tá bom, sai daí então, que agora eu vou ser Uber, otário! Ai, vai me deixar sozinha! Ai, meu Deus! É lógico! Oxi! Tem ninguém dirigindo o carro, olha isso! Ui, apareceu um cara! Amém, tá aparecendo um cara aqui! Eu vou com você, amor, a gente vai ter um momento romântico, me leva! Você quer ir pra onde, minha linda? Ai, eu quero ir pra sua casa! Ou pra praia! Sai fora, eu tô de mudança toda bagunçada! Sério? 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 Sabia que esse dia eu tava indo pra Petrópolis e encontrei um cara, uma moça, falando assim, Nossa, o filho da Clarice é tão retardado e fica gravando isso! Ah, eu vou te contar, Gwen-on! Você cai pra caramba, eu vou te jogar daqui, ó! Você vai ver, eu vou te jogar nesse penhacho! Calma aí, calma aí! Você vai ver, essas referências ainda vão acabar com a gente! Toma! Ah! Ai, ai, amor! Não, não, amor, não sai correndo não! Volta aqui! Ai, eu já vou chegar com tudo, meu amor! Ela foi correndo! Toma, então! Ah, bebe, você é pior que canal de shorts! Ai! YouTube faz canal de shorts agora! Ganhar um incentivo! Ah, 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 ah! Vai deixando o seu like! Vamos acompanhar essa várzea até o final! Porque eu tô muito curioso pra descobrir o que é que vai acontecer! Parece que o Venom vai acabar beijando a X-Venom, galera! Não é a Gwen-on! Ele vai acabar beijando a X-Venom! Só que a Gwen-on, que é essa namoradinha dele, vai ver, galera! Ele vai dar uma treta do caramba! Generalizada na vida do Venom! Então, se você tá curioso pra saber como é que isso vai se desenrolar, Assiste até o final e bora acompanhar essa história! Ah, cadê a Gwen? Ela saiu correndo e nunca mais apareceu! Ô, minha tia! Jojo! Jojo! Ah, droga! Opa, ela tá ali, ó! Gwen-on! Olha a capaçada de pau! Olha a capaçada de pau! Não! Não! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem me ajudar pra mudança! Vem me ajudar pra mudança, por favor! Patário! Volta aqui! Ai, meu Deus do céu! Homem frouxo! Volta aqui! Ah! Volta! Ai! Minha cabeça! Ah, meu Deus do céu! O ponto fraco é esse, né? Ah! Toma! Ah! Toma, amor! Eu tô sem... Amor, eu tô... Eu tô sem sentido! Eu não sei o que nós vamos ter que fazer agora! Mulha maluca! Ai! Toma! Ah! Olha só, Gwen! Eu quero terminar com você, Gwen! Aham! O quê? Você me bate e me maltra... O quê? Ah! Ai, não precisa... Mas é pesgo! É assim que faz, ó! Peraí, eu vou acabar com esse outro... Nojento! Pronto! Pronto, amor! Pronto, 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 pronto! Agora você disse que terminou comigo! Você me bate e me maltrata! Agora eu quero terminar com você, Gwen! É isso mesmo! Eu vou embora! E vou seguir a minha vida sozinho! Chata! Ai! Claro que eu falo, meu cérebro! Não, galera! Vocês viram o que aconteceu! Terminou o relacionamento deles! Tadinho! Ai, ai! Agora! Ah! Eu vou ter que conhecer uma mulher! Ou algumas pessoas novas! Vou ficar aqui! Tomara que alguém me salve! Ai! Eu já tô aqui há três horas e ninguém veio me salvar! Quer saber? Eu tô desistindo do amor! Bombeiro! Ah, droga! Bombeiro! A vida tá complicada, bombeiro! Ah, odeio bombeiro! Toma! Ah! Adeio bombeiro! Toma! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto que eu sou nervosa! Quero acabar com tudo! Vou te engolir, rapaz! Ah, rapaz! Ah! Toma! 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 Quem é você? Me ajuda, Grandão! Quem é você? Me ajuda! Eu sou a Lady Venom! Ai, me ajuda, Grandão! Ah! Toma, como você é lindo! Você tem um soco muito forte! Parece o soco do Super Xandão! Ah! Ah! Mas é só gostar bom, Biceps! Ai, meu Deus do céu! Que vontade que deu de namorar com você! Mas por que? Só por causa dos meus músculos? É isso, bagulho! Essa aranha que você tem desenhado no seu peito! Ah! Foi o Homem-Aranha que fez! Posso passar uma cantada? Pode! Ei, seu pai é padeiro? Não! E esse bagueiro? Ai, João! Ai, ai! Piadas! Eu odeio essas piadas, Lady Venom! Ai! Olhei, Lady Venom! Ai, ficou até com vergonha, né? É um prazer te conhecer, Lady Venom! Quero morar comigo? Me leva pra praia! Eu... Pode ser! Eu acabei de terminar... Eu acabei... Acabei de terminar o relacionamento e agora eu quero paz! Deve ter namorado com uma palhaça, né? Só rir! É! A Lady Venom muito chata! Eu sou Lady Venom, puta! Tá tirando! Tá pensando em roupa! Ah, ela era muito chata! Ela só falava besteira! Ela só falava besteira? Eu não falo besteira! Eu sou bem simples! Cadê a praia, moça? Tá bêbado! Eu queria um helicóptero, mas não achei! Ai, eu posso fazer aparecer um... Não, não! Foi com essa moto aqui, ó! Ai, meu Deus! Que homem indeciso! Eu gosto de homens indecisos! Pronto! É que eu sou libri... É que eu sou libriano! Ai, eu... Ah, minha ascendência! Eu sou câncer! Ai! Melhor! Era melhor ter pegado o helicóptero, amor! Não estou gostando! Marca aí! Não estou gostando do que eu estou vendo! Vai! Vai! Cheguei! É uma prenda muito brusca! Ai! Ai! Olha só, Lady Venom, pra nós sermos namorados! Temos que dar um beijo! Ah, tá bom! Mas você não... Você não... Ai, você está à minha altura! Pera aí, pera que eu estou rouca! Tomara que a... A Gueno não veja, vem! Pera aí, deixa eu subir na moto, porque eu estou baixa! Aí, pronto, amor! Beijo de Gueno! Ai, deixa eu dar uma olhada na praia, porque... Ai, deixa eu ver se eu encontro algum gatinho! Ai, gatinho não! Pera, deixa eu dar uma... Viradinho! Ah! O quê? Ai, eu marquei o Venom e ele já está... Ai, beijando aquela lambisgoia! Toda cheia de bicho, só porque ela é mais Venom do que eu! Quer saber? Eu vou pegar isso na mão aqui, ó! A Big Bertha! E vou acabar de uma vez por todas com aquela lambisgoia! Vou cortar a língua dela e vou cortar a língua dele também! E eu vou acabar com esses Venoms nojentos! Olhos, pâncreas! pulmões, pulmões, narizes! O quê? Ah, eu não gostei do que eu estou vendo! Não é? Pode bater, pode bater! Ai, eu vou bater em você! O que você está fazendo aqui? Ai, pode bater, lambisgoia! Pode bater! Pode bater que uma Big Bertha na boca! Você vai cair aí! Pronto, sua nojenta! Venha, venha, venha! Ai! Você vai tomar um soco, quer ver? Vou te dar um soco de esquerda! As mulheres estão brigando por causa do Venom! Estão brigando por causa de ninguém! Ah, desvia! Vem, 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 vem! Vem! Com a mão você! Vem na mão, vem na mão! Isso, lambisgoia! Toma! Ai, por isso, sua boca, sua língua nojenta! Ai, minha língua nojenta! Você vai ver o corpo! Aquela borracha de você! Toma! 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 É melhor eu ir embora! Essas mulheres não dão! São tudo um pouquinho doidinhas! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura até aqui! Espero que vocês tenham dado uma risada! Foi muita zoeira! Tamo junto! Até a próxima! Valeu!